Pessoal, eu vou embalar esse pedido aqui junto com vocês, tá? São quatro tapetes, já tem aula desse tapete no nosso canal. E a forma que eu vou dobrar esse tapete é a seguinte, eu peguei ele aqui, ó, eu dobrei ao meio. E eu quero deixar essa parte aqui da etiqueta pra cima, então, eu vou começar fazendo as dobras desse lado, ó. Vou deixar aqui. E aí, eu venho aqui, ó, com essa parte da etiqueta e deixo aqui pra cima, tá certo? Ó, são quatro tapetes, e aí eu vou colocar de dois em dois na caixa. A caixa que nós vamos usar é essa caixa aqui, ó, da Maga Embalagens, vou deixar o link pra vocês na descrição, pra vocês, tá? Essa aqui é o tamanho Sedex 14, tá bom? Se vocês forem lá no site procurar pelo tamanho, é a Sedex 14 Minimalista, tá bom? Olha como é que essa caixa é por dentro, pessoal, ela vem com essas frases aqui, ó, bem legal, pra quando a cliente abre, né, já. E aqui nós vamos usar, ó, vou colocar um perfuminho, esse aqui também é lá da Maga Embalagens, tá? Colocar um perfuminho aqui na caixa. Se você quiser, você pode colocar nos tapetes também, como é tapete, vocês podem colocar direto na peça. Se for americano, deixa só na caixa mesmo, tá? E aqui eu vou usar esse papel de seda, que também é da Maga Embalagens. Eu uso duas folhas, tá? Pra esse tamanho de caixa. E aí, eu coloco uma assim, e aí eu vou colocar as peças aqui. Fica muito fofa, muito carinhosa, né? A cliente recebe isso aqui com muito carinho, tá certo? É, agora eu vou colocar as peças aqui com vocês. Vou descer mais aqui, ó. Esses dias, eu não estou usando aqueles saquinhos de plástico, mas também vale muito a pena. Eu acho que fica bem bonitinho com o saquinho de plástico, ó. Essa caixa aqui, pessoal, vai caber as quatro unidades, tá? Ó. Fica da altura certinha. Colocar a outra aqui, ó. Tá vendo? Quatro tapetes. Aqui, se apertar bem, eu acho que ainda caberia mais uma peça ainda dobrada aqui em cima, tá? Mas aqui, essa cliente quis só essa quantidade, tá? Então, aqui nós vamos colocar essas balas, né? Que é pra ficar... É, dá um... Eu vou... Primeiro, eu vou fechar. Porque aí, a gente coloca o brindezinho pra cliente em cima, né? Aí, aqui, eu pego aqui, ó. Gente, eu ainda lembro... O tempo, assim, o momento que eu sonhava com a embalagem personalizada, assim. E é por isso que eu digo pra vocês que a gente nunca deve desistir daquilo que a gente quer muito. Eu queria uma caixa... Eu ainda não cheguei no nível que eu quero da minha caixa, porque eu quero a minha caixa com a minha marca nela. Então, ainda vou chegar lá. E aí, eu queria isso, ó. Uma cliente chegar... A cliente chegar na casa dela, o produto bonito, perfumado e, assim, uma embalagem maravilhosa. Aqui, eu pego, ó... E coloco o meu adesivo, tá? Lá na mague, gente, se vocês forem pedir esse papelzinho, que eles vêm já com um adesivozinho bonitinho também, que elas vêm de lá, tá? Pra você colar o seu. Aí, aqui, eu pego, né? Essas balas aqui, que eu mando fazer personalizadas lá na Quem Canto, ó. Vem com frases. Eu coloco mais cinco, né? Tá? Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. E vem com a minha marca também aqui, tá? Coloridinha, bem bonitinha. Aqui, eu coloco também esse papel aqui, ó. Com as indicações, como é lavar o crochê. Vocês podem, gente, tá fazendo, pesquisando no Google, tá? Aí, aqui, uma frase minha personalizada com a minha marca. A gráfica em piranga imprime isso aqui pra mim, tá? E aí, eu coloco aqui. E aqui, também, vai esse recadinho aqui pra cliente, agradecimento, tá? Uma coisa bem legal. E uma frasezinha aqui, ó, afetiva pra nossa cliente, tá? E aqui, eu coloco. E aí, pra finalizar, eu escolho um mimo, né? Que é esses chaveirinhos que a gente produz aqui no canal, que tem aula. Tem várias opções pra vocês fazerem também aí, pra dar de presente pras clientes de vocês, tá? E aí, eu coloco, né? Bonitinho, olha. Vai ficar feliz, né? Quando eu receber essa caixinha na casa dela. E aí, eu fecho aqui a minha caixinha cheia de amor. Linda. Acredite, acredite nos seus sonhos. Nunca desista deles, tá? Ó. Gente, essa caixa aqui, ela vai aqui pra cidade mesmo, tá? Então, ela não é pro correio. Mas, se fosse pro correio, é... Colocaria também aqui a nossa fita gomada, tá? Mas, como ela é só aqui pra cidade, eu vou colocar só um pedacinho da fita pequenininha mesmo. Essa fita aqui, gente, ó. Ela é só um papel. Só que esse papel aqui é a base d'água, né? Lá na maga embalagens que faz também. Aqui tem o meu arroba do meu Instagram. E uma frasinha bem afetiva pra cliente. Quando chega lá, se sentir importante, né? Ó. Aqui, o que que a gente... O que que acontece? É que se eu colocar aqui agora, ela não cola, né? Aí, eu vou molhar. Você vai borrifar todinha ela. Molhar bem molhadinha mesmo. E aí, depois, você só vem aqui, ó. E cola aqui pra lacrar a caixa. Certo? E aí, está prontinha a embalagem. E aí, eu coloquei só um pedacinho pequeno mesmo. Mas, se fosse pelo correio, o pessoal tem que lacrar bem lacradinha a caixa. Ó, vocês estão vendo? Tá um pouquinho molhadinha. Porque a gente coloca água nela pra ativar a cola, certo? E aí, não prejudica também o meio ambiente. E aí, é isso, pessoal. Me fala ali o que que vocês acharam, né? Da forma que eu tô entregando os nossos produtos crochê da Nanda. Se você também quer entregar assim, basta ir aí na descrição do vídeo. Entrar em contato com os fornecedores, né? O pessoal das caixas, o pessoal que fazia aí as balas personalizadas. Que vocês também vão entregar o produto de vocês dessa forma, tá? Eu acho super importante, gente, a embalagem. Porque profissionaliza, né? Os produtos de vocês, os nossos produtos. E, como eu falei no início do vídeo. Eu sonhei muito em chegar um dia e entregar o meu produto assim. Meu primeiro tapete de crochê, quando eu vendi, eu entreguei numa sacola de mercado. Aquela sacola fedida, não tem? Eu sei que vocês sabem qual é a que eu tô falando. E, mesmo naquele tempo, assim, que eu não tinha praticamente estrutura nenhuma no crochê. Eu já quis mudar aquilo. Eu falei, isso aqui não combina. Eu já quis mudar. Já fui lá, comprei o saquinho transparente. Comprava aquele lacinho de presente e amarrava o saquinho. E fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje, graças a Deus, eu consegui entregar, sim. E eu afirmo pra vocês de novo que, quando a gente sonha, a gente tem um sonho. E esse sonho não prejudica ninguém. Esse sonho é apenas algo bom. O Senhor vai te abençoar e Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Pode não ser de imediato. Nós já vamos aí pra sete anos que eu mexo com crochê, com venda, com canal, né? Então, é uma estrada percorrida. E o que eu falo pra você é não desistir. Continua lutando que você também um dia chega lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá?